Aí galera, é o seguinte, tá rolando evento base perdida, só que todos os nossos spawners estão na base Pelo menos os mais valiosos que tem, que são os aldeão, olha só isso, 259 aldeão, cara Quase um bilhão de spawner colocado aqui, ninguém tá farmando, claro, tá todo mundo procurando a base perdida E os infelizes dos nossos inimigos ficam deixando a base em ataque pra gente não conseguir tirar isso Então tamo meio que numa cilada aqui, num beco sem saída, porque se a gente ir na base perdida e vier invadir a base, ferrou Se a gente ficar defendendo a base e não for na base perdida, ferrou também O importante é que pra onde eu for vai dar errado E o negócio é o seguinte, agora uns ficam aqui cuidando da base, enquanto os outros procuram a outra base, né, a base perdida Depois que acharem a base perdida, a gente troca, eu vou lá invadir e os outros vêm aqui ficar fazendo ronda Até porque essa base perdida é nova, gente, eu quero mostrar pra vocês Opa, acharam? Essa é aquela base de gelo, em formato de pirâmides, o cara já me jogou aqui, então vamos aproveitar e mostrar pra vocês Não só por fora, né, por dentro, claro, se eu sair de ataque aqui e conseguir pegar um olho de Deus, vai, vai, vai rápido Aí ó, se liga, é bem parecida com aquela de deserto, só que o tema aqui interior é de gelo Saca só essa belezura, gente, tem muito baú, muito item, não deu nem tempo de entrar lá Mas bem no meio tem spawner de aldeão, que é o novo spawner, o mais valioso que tem Então vamos lá, acharam a base, chega de defender e bora invadir Foi o primeiro tiro, explodiu um pouco a boca aqui, normal, né, bateu ali na parede, mas a gente já arruma aqui E segue atirando, vai, não para não, não para não, tá passando camada, tá passando de pedra aqui, ó Tá no clã do evento, logo logo vai chegar na pirâmide Aí ó, agora sim, agora sim, começou a passar aqui as camadas Já foi o que? Umas 20, velho, acho que vai rápido O canhão de boca dupla ali é sinistro, é um tiro atrás do outro, quando você vê já invadiu, ó Se liga, agora sim vai dar tempo de chegar ali no meio Dá para vocês verem direitinho, passando-se esse portal ali, mais um pouquinho de badge E aqui dentro, olha, spawner de aldeão misturado com teia O olho de Deus acaba rápido, não dá para ver direito, mas já já a gente está dentro da base, relaxa Eu não estou na cal ali, mas enquanto os caras estão atirando, vamos ser útil e procurar o canhão dos inimigos Para a gente tentar explodir e atrapalhar Eu já vim com duas inchadinhas com a teia selecionada Mas não é para atacar nesses carinha chatos que vem atrás de mim não É para atacar dentro do canhão dos caras e bugar tudo e explodir eles Para a gente ser a primeira facção a invadir Ali ó, achando o canhão, tem um buraco ali, é agora, velho É agora que o Nerdstone vai brilhar Cheguei E aí rapaziada, entrei no canhão de vocês, errei a pérola Errei o lançador, e cheguei tudo, agora ferrou Acertei a teia? Não, acertei a teia Aí, acertei a outra Será que explode o canhão? Não sei, velho Os caras já brotaram em peso aqui em mim, já atirei dois, já atirei três E fiz todo mundo voar Tá, pera, pera, preciso recarregar aqui, ó Recarregar 15 segundos para voltar a teia Vamos lá, tem que tomar tempo agora Tomar tempo, cuidar aqui para não acabar a nossa cap E acabar falecendo É tudo que a gente não quer aqui, ó Pera, quanto tempo? Zero segundos, é agora É agora, taquei Taquei ali, ó Acertei a teia, será que explode o canhão? Os caras não estão atirando, velho Eles pararam de atirar porque eu tava ali, se não terei explodido o canhão Já vai vir o Felizardo atrás de mim Toma, trouxa Pera aí, pera aí, gente Eu vou ter que reabastecer ali Trocar da armadura E depois a gente volta para explodir o canhão desses caras Base perdida, quase sendo invadida Como assim, velho? Acabou de começar o evento Esses caras tão ninja Vai ter que aumentar a durabilidade dos blocos do próximo evento, cara A gente já tava pensando nisso E acho que agora vai ser definitivo Pera aí, deixa eu ver quem que tá invadindo Tomara que seja a gente, velho Eu não tô na cal Então não sei, mas não é É ali do outro lado Do outro lado Do homie pro lado direito Tava indo pro lado esquerdo Eu tenho que explodir o canhão desses caras E é agora, fi Taca a pérola, já abre chest Já pega armadura Já pega mais lançador Mais cap E bora Bora, bora, bora Que base perdida foi invadida É aqui o buraco Eu sei que é desse lado Só não sei aonde Só não sei aonde É ali, ó Achei É esse buraco aqui que eu tinha visto o colho de Deus Entrei, ó Todo mundo entrando aqui Eu vou passar geral com a pérola Tacar ali por cima Não acertar ninguém Pera Aí Ah, me irritou, infeliz Infeliz Quem que foi? Eu vou tacar uma tênis Esse cara só de raiva, velho Ele vai ficar pra trás aqui Vai ver o que que é bom Ó, otário Vai me irritar Não vai entrar na base perdida Não vai lucrar nada Aí, ó Eu vou entrar Não vou ser o primeiro dos caras que entrei Mas vou tentar lucrar alguma coisa Ali já tão creepando os baús Já tão creepando Não, ninguém tá creepando os aldeão ainda Tá, bom sinal Pera Vamos achar aqui Algum baú ali Nossa, tem muito cara nesse baú, velho Eu quero achar alguma coisa só pra mim Deixa eu pegar os creeper Aliás, que eu nem peguei ainda E vamos tentar lucrar aqui Alguma coisa Antes que seja tarde Aí, ó Esse baúzinho é tudo meu Tudo meu Nada deles Ó, tô de cara querendo roubar Roubaram, velho Roubaram meus drops Eles ficam só esperando eu creepar Pra vir depois pegar Então eu vou roubar esse também Roubei? Não roubei Ela é meu, velho Por que que vocês podem roubar meus itens E eu não posso roubar o de vocês? Vai morrer também Vai morrer... Ah, velho Quase que eu mato Por que que dá tudo errado? Velho, olha a careia do Nerdstone Que bonita Pera, eu vou creepar o zóio do Nerdstone Tem dois baú no zóio do Nerdstone E ó Creparam o zóio do Nerdstone Por que, velho? Por que eu mereço isso? Que que eu fiz pra merecer isso? Tá, pera Ainda tem muito baú ali em cima Eu vou tentar pegar aquele, ó Nossa dor Pérola Pum, acertei em cheio Tô aqui, tô aqui Esse é meu, velho Esse é meu e ninguém vai roubar Aliás, peguei Peguei aqui Já peguei machado full E aí Agora que eu percebi Acho que não roubaram, velho Porque eu ganhei creeper Como que eu creepei creeper e continuo com sete creeper Eu acho que eu lucrei creeper naquele baú E juntou o líder Eu achei que não peguei nada Mas peguei sim Tá, vamos lá Já tô aqui no próximo, ó Vamos creepando esses baús das nuvens Que é o que sobrou pra nós ali É o creeper É o creeper Vou pegar Peguei Peguei mais um creeper Boa, velho Tô creepando os baús aqui E não tô perdendo o item Quem será que mata esse cara antes? Ele me mata ou eu mato ele? Não sei, velho Não sei Nossa Meio coração Meio coração Caramba, velho Que eu não morri agora Eu não acredito Você tá doido, cara Tá loucura aqui Essa base tá insana Pera, eu cheguei aqui Ó o outro cara, velho Achando que vai equipar meus baús Sai fora que eu vim primeiro Eu vim primeiro Ó o tanto de cara brotando, filho Esse baú é meu Desiste Desiste Agora tô de creeper Aqui, ó Chegou mais um, velho Isso aqui vai morrer Tá sem creep, tá sem creeper Com meu creep Quase, velho Agora eu tenho que comer Cap, 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 cap Tá bugando a creeper na teia Cuidado Sai dessa teia Ah, não, velho Que eu vou morrer aqui Não, não vou morrer aqui Não vou Vou bugar a teia Regeneração Acabou Ah, velho Quebrou o elmo Quebrou o elmo Droga, droga, droga Vai, cap Boa, foi a cap Mano Hoje tá sinistro aqui Eu tô com Cara, eu não sei se é sorte Ou se é azar Será que eu mate esse cara agora? Agora é minha vez de te matar Quebrou o elmo Vou matar Não tá regenerando Não vai comer cap Vai bugar cap Vai bugar Vai bugar Matei Otário Vai nessa Peguei um motilite Vou matar outro Vou matar outro Aqui, ó Não vai comer cap Vai bugar Vai bugar Acabou a teia Mas que droga também Quando eu vou matar os caras Eu caio Tá, mas deu bom Já matei um Já lucrei um pouco Agora eu tenho que guardar o lucro Porque eu tô com muita coisa Mas tá tudo quebrado Olha o meu inventário aí Eu tenho que reorganizar aqui Vazei, vazei Peitoral na titica Vou renovar aqui E tô voltando Porque acho que usar o D1 lá Talvez ainda tenha Se a gente tiver sorte Não sei Quem aceita aí? Quem aceita aí? Eu Eu TPA, TPA Pra ajudar o BPP Eu aceito aqui Mas quem aceita dentro da base Não fora Mas quem tá lá? Não sou eu Tô defendendo a base agora Eles estão invadindo a base? Eu invadindo a base Ah, enfim Então esquece Esquece a base perdida Defenda a base Vai tomar no cu, porra Passaram muita camada? PPA, pode ajudar Aqui, PPP Eu vou tentar bugar o canhão deles Então, já que eu não consegui Bugar o da base perdida Dá pra entrar Tem um buraco no teto Tem um rombo já Peguei o cara Que tava arrumando já O canhão já tá explodido Aqui É só Só dominar agora Vamos dois dentro do canhão Quem puder entrar Ajudar Tão querendo me trapar Aqui Tão querendo me trapar Vai fazer outra Vai fazer outra É, vê aí Você não tem mais canhão Deve ter mais Olha lá Olha lá Será que eu tô Nisso aqui já Quem tá fora da frente? Deixa eu ver A gente, o cara tá um pouco teto Vou ser trapado Eu tô com um creeper, velho Vou ser trapado com um creeper Dando um canhão Ajuda, homem Tô chegando Vou gastar um creeper aqui Pelo menos não vou dar creeper pra eles Os caras fecham tudo, velho Tô trapado aqui dentro Pior que eu tô com o machado Que eu lucrei na base perdida Nem guardei Vou deixar quebrar tudo Vou deixar quebrar tudo aqui Vou gastar tudo os lança Não vou dar nada pra eles não Aqui, o Nath tá na minha frente aqui O Nath, o Nath 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 Morreu, morreu Morreu, morreu Eu tinha a Elma É, defenda a base Não liga pra sete não Canhão refizeram Refizeram Eu também tinha que olhar com o Nath Tá aqui, ó Tá explodindo tudo aqui Tá explodindo tudo Boquinha TPA O canhão da CH aqui, ó Esse canhão aqui já era Esse aqui já era, velho Eu explodi tudo O da CH tá na merda já Tá bom, eu vou... Eu metralhei aqui Meteu ali aqui Já, já foi a opinião Vai, vai, vai Continua, continua Quase matei um cara aqui Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu Boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Estão tudo ali no buraco Acho que eles vão creepar Ou... vão creepar Estão tudo rolando no buraco Do lado direito Tô indo lá, tô indo lá Vai, 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 vai Que eles tão muito, muito, muito Muito cara ali mesmo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Matei o creeper Matei o creeper Cheguei primeiro Mas chega aí que eu não vou tankar muito tempo Não deu nem tempo pra pegar 7 direito Rapaz, eles tão creepando É, tão creepando mesmo É, tão creepando mesmo Matei o creeper Matei um creeper já Matei um creeper já Me dê a minha, já falei Tá pública D2, D2 Qual que é o nome do med lá dentro? Def, def, matei um Matei um Muito certo Vai, Bachelard Vai, Bachelard